A escola e a universidade são fundamentais para o acesso ao conhecimento, mas também são locais onde os estudantes têm o primeiro contato com o esporte. E por estimular a prática esportiva, a UNIT se destacou em nível nacional. Um estudante sergipano foi eleito o melhor atleta FIFA do Brasil. A Universidade Tiradentes ficou na sexta posição do Troféu Eficiência do Desporto Universitário Brasileiro. Sexto lugar, UNIT. Sergipe, por gentileza, é o topo. A premiação levou em consideração as competições realizadas ao longo de 2021. Em 2021 nós tivemos a retomada dos Jogos Universitários. Então tivemos o apoio restrito aqui da reitoria da UNIT para a gente poder participar da melhor forma possível. E tivemos grandes resultados no Jubis Praia, que aconteceu aqui em Aracaju, no Jubis E-Sportes. O Gustavo mesmo foi um dos atletas destaques. E fomos para o Jubis Quadro em Brasília com 100 alunos. Então essas conquistas que nós tivemos em 2021 levou esse resultado da sexta melhor universidade do país no ranking nacional da CBDU, que é a Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Entre os destaques da universidade está Gustavo Nascimento. O estudante foi eleito o melhor atleta FIFA do Brasil. Estou muito feliz de ter ganhado o prêmio de melhor jogador do FIFA 2021 pela participação no FISU América e no Jubis Brasília. A DCSVDU pela premiação, a UNIT pelo apoio e trabalhar esse ano para o próximo ano estar aqui de volta com mais título para a UNIT e para a Sergipe. Seja nos esportes mais tradicionais ou nos digitais, o segredo é estimular a prática das atividades. Cada vez mais vamos incentivando atores para participar no esporte. Nós temos alguns projetos aqui na universidade, como academia, como aula de natação, como outras modalidades, fazendo exatamente isso, fazendo com que os alunos participem, treinem, se exercitem e com isso acaba também sendo bom para a vida deles. Então o esporte tem uma abrangência muito grande na vida das pessoas.